O Flamengo tá amassando, sacudindo o adversário Bruno Henrique tá de volta, sacudindo no gramado Everton e Pera Rasca, quando joga tá um show Tá difícil de aturar o deboche do Gabigol O Flamengo tá um luxo, o Flamengo tá um luxo Respeita que essa é a tropa do Renato Gaúcho O Flamengo tá um luxo, o Flamengo tá um luxo Respeita que essa é a tropa do Renato Gaúcho O Flamengo tá um luxo, o Flamengo tá um luxo Respeita que essa é a tropa do Renato Gaúcho Babes quer bater de frente, que é ganhando o meu negão Babes quer bater de frente, que é ganhando o meu negão É o Flamengo malvadão, é o Flamengo malvadão Tá difícil de aturar essa sequência do negão É o Flamengo malvadão, é o Flamengo malvadão Tá difícil de aturar essa sequência do menquete Que seleção é a filantar, parceiro Pode ser tudo pra todo mundo, meu amigo Vai, vai, vai E vem o mengão, malvadão Vai, vai, vai E vem o mengão, malvadão Vai, vai, malvadão O mengão, o mengão tá amassando Sacudindo o adversário Bruno Henrique tá de volta Sacudindo no gramado É vergonha e pera rasca Quando joga dá um show Tá difícil de aturar o deboche do Gabigol Tá difícil de aturar o deboche do Gabigol O Flamengo tá um luxo O Flamengo tá um luxo Respeita que essa é o tropa do Renato Gaúcho O Flamengo tá um luxo O Flamengo tá um luxo Respeita que essa é o tropa do Renato Gaúcho O Flamengo tá um luxo O Flamengo tá um luxo Respeita que essa é o tropa do Renato Gaúcho Babes quer bater de frente Quer ganhando o meu mengão Babes quer bater de frente Quer ganhando o meu mengão É o Flamengo malvadão É o Flamengo malvadão Tá difícil de aturar essa sequência do menquete Que seleção é a filantá, parceiro Pra dizer que não tá com todo mundo, meu amigo Que seleção é a filantá, parceiro Pra dizer que não tá com todo mundo, meu amigo Fala galera, um grande abraço Saudações do Brunegas Esse vídeo aqui é pra quem não tem uma camisa do Flamengo Então, se você não tem uma camisa do Flamengo Você tem que assistir esse vídeo até o fim Ou pelo menos assiste a metade dele, tá? Então o canal do Jefla tá fazendo um sorteio muito bacana De uma camisa oficial do Flamengo Em que o vencedor escolhe se ele quer uma camisa branca Se ele quer uma camisa preta ou vermelha E o vencedor escolhe Pra participar desse sorteio é muito fácil Tem que me seguir lá no Instagram Jean__Mota23 Tá aqui em algum canto dessa tela E também o Instagram do DGFla Feito isso, lembrando que Pra participar também das outras regras Das outras etapas Tem que ter feito isso A gente vai estar observando Então, aí é Não pode fazer um e não fazer outro Tem que fazer os dois, tá bom? É muito fácil, é só seguir, gente Facilho demais Segunda etapa, segundo passo Você simplesmente vai ter que ir na publicação mais recente Do DGFla E comentar o máximo de pessoas que você puder marcar Mas tem que ser com o arroba Com o arroba e já o da pessoa, tá bom? Tem que ser com o arroba da pessoa pra você conseguir Eu espero que você consiga E a gente vai dizer o nome do vencedor até o dia 10, tá bom? Então no dia 10 você fica ligado Deixa teu perfil aberto se você estiver participando, tá bom? Pra gente já estar em contato com você Agora participa Vai que é a sua hora, tá bom? Um abraço forte Saudações jovens negras E ó, frete tudo por nossa conta, tá bom? Então só participe Tamo junto Um grande abraço Valeu rapaziada, tamo junto Tchau